É gasolina comum? É Você reconheceu a gasolina comum? Pode olhar Salve, salve, rapaziada Boa tarde, meninas e meninos de outro Tudo bem com vocês? Oi tiozão Não dá nem pra entrar aqui do ladinho dele Que vai que ele joga pra cima de mim, né? Aí eu vou estar errado ainda A shadow Trânsito, trânsito, trânsito Vamos abastecer a neguinha Colocar uma gasolina na criança A polícia Agora a minha camisa está batendo no carro A paciência deve estar fazendo barulho aí pra vocês Mas paciência, galera E aí, curtiram lá o vídeo do pau na Porsche? É, molecada Carreta Sinistra Coisa linda Ela não sabe dirigir, não Show de bola a Porsche Muito linda Muito, 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 muito linda Não vou desligar a câmera, não É gasolina comum? É Você reconheceu a gasolina comum só de olhar? Não, é Eu tô brincando com você Você falou, é comum? Não tem que ser a gasolina comum Porque aqui só tem diesel e álcool Não tem que ser a gasolina comum Não, é comum mesmo Não põe diesel não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, eu vou errar Tem que trabalhar todos os meses pra cagar Já pensou, gente? Completa Completa Com essa travinha que eles botam aqui Ainda não sei o porquê, mas É o limite do nível Sim Teoricamente, né? Tá É, tava vazio Tá com sede, é por causa do calor Fomei não, só entrou 8 litros até agora Eu achei que tivesse entrado É que a gente fica olhando assim, parece que é É Tá bom? Tá bom, tá bom Não tava tão vazio então, não Pega a gasolina que tá caro A gente olha assim, dá um valor É É É cartão? Cartão É cartão Certo T pilots Tira Outras Todos Tira 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 Vamos, que vamos Continuar Seu Rodrigo Seu Rodrigo No zap zap Deixa ele Vai receber um torpedinho meu Em instantes Dirigindo e Zapiando Vamos ver se corta em quanto hoje em primeira Não vi Estava olhando o semáforo Ele deve estar fazendo barulho Essa minha gola Que caramba Ah tiazinha Quase dobrando a gola Da camisa pra dentro Pra parar de fazer barulho Tem um radarzinho aqui De cinquenta De cinquenta De novo a fa Sebei Obrigado 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 O que um é gentil O outro não é É isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Dançando No meio da rua Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.